Música Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia instala uma sessão no Hospital do Idoso em Rio Branco. O objetivo é acompanhar o tratamento e incentivar o envelhecimento com qualidade de vida. A população brasileira está envelhecendo. Em 1945, a expectativa de vida era de 43 anos. Atualmente, chega aos 74 anos. E de acordo com o IBGE, em menos de 40 anos, os idosos totalizarão 30% da população no Brasil. Preparar-se para a realidade que bate a porta e para atender a demanda presente é o objetivo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A geriatria é aquela especialidade que cuida das fragilidades e das doenças próprias do envelhecimento. Preservando, tratando de conseguir com que o idoso envelheça, com autonomia, com independência, funcionando bem. Com essa intenção, foi inaugurada hoje a sessão Acre da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que vai funcionar numa sala do Hospital do Idoso. O Acre é o 17º estado a dispor do serviço que pretende disseminar conhecimento para o envelhecimento com qualidade de vida. Após essa instalação da representação da Sociedade de Geriatria e Gerontologia aqui no Acre, nós esperamos ampliar e, de uma certa forma, até disciplinar como é que se é feito o atendimento, tanto na geriatria como na gerontologia. Legenda Adriana Zanotto